É galera, esse é um dos vídeos mais importantes pra mim porque meu amigo do Instagram, Gabriel Souza ou Mano Palmitão, conseguiu alcançar mil inscritos aqui ó No canal Mano Silver, sim, ele tem um canal secundário que fala sobre Sonic, né? Chamado Mano Silver E desse canal, vamos partir pra história dele Enfim, meu povo, sejam muito bem-vindos aqui no canal Planeta dos Games, Gameplay Review e Zoeira agora E também no canal Sonic World BR, conteúdo do Sonic Meu nome é José Danilo, o detentor dos dois canais E hoje vamos fazer o react do especial de mil inscritos do Mano Silver, também conhecido como Mano Palmitão Nesse vídeo, eu já vi ele, mas eu achei interessante também ver com vocês Porque, cara, o Gabriel Souza, o Mano Palmitão, é uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito legal de conversar Eu converso quase todo dia com ele, né? No Insta dele Mas são conversas bem breves do assunto de Sonic, League of Legends Ele até... eu postei um vídeo no meu canal, no meu canal secundário Sobre a opinião que ele teve na dublagem do Sonic Colors Rise of the Wisps Na perspectiva da Isabela, né? Que não posso falar nesse vídeo, né? Porque algum motivo pra mim Então, se você gostar desse vídeo, vou deixar o link na descrição do vídeo original E se puder, deixa o like e se inscreva no canal Pra assim podermos ajudar, tanto ele quanto eu, aqui também, né? Então, sem mais delongas, bora lá! Bora! Continue lutando, não importa o que aconteça Se cair, levante duas vezes mais forte Com certeza essa pequena frase e muitas outras me motivaram muito a continuar sempre criando conteúdo pra internet Me motivou sempre a me manter focado e sempre a ignorar o máximo possível as críticas pejorativas E as provocações que outras pessoas me fizeram ao longo dos anos Mas enquanto elas criticavam, eu continuava gravando, editando, roteirizando e trabalhando a cada segundo de cada dia E hoje, com o canal fazendo apenas 5 meses de existência Conseguimos alcançar a primeira meta não só da minha vida Mas a meta desse canal, que daqui pra frente vai continuar firme e forte Até porque o universo Sonic é simplesmente algo maravilhoso E eu sempre me senti completamente abraçado por essa comunidade linda Então, muito prazer Eu me chamo Gabriel E nesse vídeo especial de mil inscritos Vou contar um pouquinho da minha história com Sonic E como cheguei a criar um canal focado somente nisso Eu tinha mais ou menos em torno de uns 12 anos quando eu conheci Sonic Heroes Esse game que simplesmente me abriu as portas pra esse universo gigantesco e muito rico Minha infância inteira foi baseada nesse game e também em outro jogo Sega Genesis Collection Onde tinha games mais antigos do Sonic da época do Mega Drive Onde eu joguei muito, principalmente, o Sonic 2 Eu lembro até hoje de cada detalhe desses dias que eu passava literalmente jogando o dia inteiro jogos desse oriço maravilhoso Do PS2 quente pra caramba que só de encostar o dedo você quase se queimava Do som da TV de tubo ligando e desligando Das vezes em que eu passava madrugadas jogando com o volume quase no mudo pra que meus pais não acordassem com o volume do jogo São lembranças realmente muito boas na minha memória que com certeza não vão se perder Após esse período eu passei a jogar outros games da franquia Como Sonic Unleashed, PS2, Sonic Riders e Zero Gravity Que com certeza são meus dois jogos favoritos da trilogia Riders E com isso eu passei a procurar por mais coisas sobre Sonic na internet Enquanto isso, em 2011 eu passei a criar meus próprios canais na internet Passei a criar conteúdos também Isso, claro, como eu já vim dizendo em vários outros vídeos não só desse canal Mas também no meu canal principal Pois, pra quem não sabe, eu faço isso desde 2011 E assim, lá em meados de 2016, mais ou menos Eu vi uma música que, na época, eu nunca pensei que me traria onde eu tô agora O rap do Sonic, do Player Taos Esse rap foi uma das, se não a coisa mais importante da minha vida Porque em um certo momento, o Taos divulga na música A fanpage do Planeta Sonic, que na época eu não fazia ideia do que se tratava Até que um dia eu fui procurar e encontrei pela fanpage o link de um vídeo Do filme Sonic Unleashed E foi a partir daí que eu virei um fã simplesmente gigante desse canal Esse vídeo me abriu as portas pra vários e vários vídeos de análise, curiosidades e protótipos Vários tipos de vídeos que o Victor fazia e faz até hoje no canal Claro que depois de um tempo eu virei um fã louco não só pelo canal, mas também pelo próprio Victor E então vi que ele deixava sempre o link do Facebook pessoal na descrição dos vídeos Adicionei ele no Facebook e quando ele aceitou a solicitação, eu automaticamente enviei uma mensagem Naquela época eu era só um mero garoto de 15 anos, fã de um cara que morava lá no Rio de Janeiro E que tinha o mesmo objetivo de vida que eu Ter seu canal reconhecido e ter seu trabalho na internet reconhecido E enquanto eu acompanhava os vídeos do Victor e conversava com ele uma vez ou outra no Facebook Eu continuei com a minha jornada e criei vários canais, escondi vários canais E continuava sempre gravando vídeos sem receber um centavo em troca E com detalhes, sem ultrapassar o máximo de 200 inscritos Foi aí que em 2018 o meu canal principal, Palmetão do Surreact, mudou o nome pra Mano Palmetão E alcançou os mil inscritos E cara, sinceramente, eu lembro que na época eu tinha feito uma live que infelizmente não tá mais gravada no canal Só que na época tinha umas 30 pessoas acompanhando essa minha conquista E essas 30 pessoas ficaram ali comigo Desde o momento em que eu iniciei a live até o momento em que eu encerrei com 1.100 inscritos Foi simplesmente um momento marcante demais na minha vida E é uma coisa que eu guardo no meu coração até hoje Então, já com uma certa amizade com o nosso amado Victor Miller Em 2019 ele me posta no Facebook que está precisando de editores para o Planeta Sonic Porque seu canal estava há um ano e meio sem nenhum vídeo Quem é dessa época inclusive sabe muito, viu o tanto de gente que ficou enchendo o saco do Victor pra ele voltar Então eu me ofereci pra entrar na equipe E além de mim entrou também um outro cara que hoje eu considero como meu irmão O nosso amado Sonic Gamer E depois de mandarmos os vídeos testes pro Victor Parece que Deus olhou pra mim e falou Vai meu filho, é teu momento de brilhar E daí eu passei a trabalhar pro Planeta Sonic como editor de vídeo Junto com o Sonic Gamer E foram momentos que foram realmente complicados no começo Porque como o PS estava há um ano sem vídeos Não só a receita, mas o alcance do público estava muito baixo E com isso a gente teve algumas dificuldades no caminho pra levantar o canal de novo Foram meses e meses ali sem receber absolutamente nada Tendo claro raras exceções que recebíamos alguma coisa do YouTube Mas era merreca, sabe? Mas claro, não tive sempre a frase dita no início do vídeo Batendo sempre o foco, não desistindo E sempre lutando cada vez mais pra podemos continuarmos firmes Conseguimos levantar o Planeta Sonic de novo E hoje estamos com 112 mil inscritos no canal Uma marca simplesmente incrível Que apenas 3 pessoas conseguiram fazer É algo que realmente eu mergulho demais, cara E então chegamos aqui, galera O momento em que eu resolvi criar um canal De tech É, pois é O canal não era pra ser de Sonic de início E sim de tech Porque eu sempre fui fã da franquia tech, né cara E até o momento eu nunca vi nenhum canal Focado exclusivamente em conteúdo de tech Tanto que o e-mail do canal Tá com o nome que deveria ser do canal inicialmente, né Que seria tech em Brasil Mas então eu vi que a comunidade de Sonic Sempre me recebeu muito bem E eu sempre me senti muito abraçado por todo mundo Que ama Sonic tanto quanto eu Então eu resolvi mudar o nome do canal Peguei meu personagem favorito que é o Silver E adaptei o nome do canal principal pra Mano Silver E foi aí que começou a minha jornada Com o meu próprio canal de Sonic E foi a partir daí que eu progredi mais do que nunca Eu tive um crescimento simplesmente incrível Pra um canal de Sonic iniciante no YouTube Conheci pessoas simplesmente maravilhosas Desde 2011 até aqui E hoje batemos a marca de mil inscritos nesse canal Que a partir desse momento Vai ficar cada vez mais forte E com certeza vai ter um crescimento ainda maior Porque a comunidade de Sonic é com certeza Uma comunidade simplesmente maravilhosa E assim como toda comunidade de games A de Sonic também possui seus haters Mas pode ter certeza que grande parte desses fãs São pessoas simplesmente apaixonadas Por esse universo simplesmente incrível E que tem muito a progredir pela frente ainda Particularmente eu não tenho como agradecer de outra forma Não se dizendo obrigado Cada um de vocês Por todo o apoio que vocês sempre dão nos vídeos Por todos os comentários me apoiando Ou simplesmente trocando uma ideia Por todos os compartilhamentos E por todo o reconhecimento que vocês têm com esse canal E comigo como pessoa Eu amo vocês E daqui pra frente a situação promete ser ainda melhor Então eu só tenho uma coisa a dizer a vocês Obrigado Eu sou o Gabriel Mais conhecido como Mano Palmitão Ou Mano Silver E esse foi um vídeo Não só especial de um cara Mas também um agradecimento Mais do que especial A cada um de vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um grande abraço Falou E eu fui Bom galera Enfim Esse foi o vídeo especial de meus inscritos Do Mano Silver Cara Eu achei bem interessante Porque A história do Gabriel Sobre Sonic É quase parecida com a minha Como todo mundo sabe No meu canal antigo Meu primeiro jogo Foi o Sonic 1 no Master System E o Sonic Drift 2 No console da Tectoy Aí só fui me apaixonar pela série Sonic Mesmo ao longo do tempo Conheci o Planeta Sonic E O meu primeiro vídeo que eu assisti Foi Foi Polemicamente Curiosamente A história Do Sonic Do Sonic 2006 Que é considerada cafona Mas Foi um Um stop Pra poder Eu ser inscrito no canal Planeta Sonic E olha que Eu Nem O Youtube tinha Eu tive que acessar o site do Youtube Porque meu celular Antigo Era um Windows Phone Ele não pegava O Youtube Então Tive que prosseguir Em frente Aí em 2019 Eu criei meu canal Que antes Era Danilo Araújo Era só de Free Fire Mas com o tempo Eu fui Evoluindo meu canal Evoluindo Evoluindo Até chegar no ponto Até chegar no ponto que está hoje O meu canal Deu um up Ano passado Com os vídeos Com memes Mais um pique Sonic Mais um pique Sonic Gamer E Games Edu Agora Não importa Não importa Não importa se for o vídeo Do Resident Evil 4 Do Super Mario Kart 64 Ou então do Metal Slug Do Game Boy Advance Não importa Os meus vídeos Vão se basear Nesse tipo de edição Até mesmo No tipo de edição Do Mano Silver Mas sim Eu citei anteriormente O canal Planeta Sonic E eu vi que Eu me lembrei agora De um Do Pass Crossover Que o Miller fez Com o Mano Pamentão Que vai estar Ali no card Tá vendo Então Esse vídeo Também foi O stop in Para poder Conhecer mais Sobre o Planeta Sonic E conhecer mais O Sonic Tanto que Em tão pouco tempo Desde 2018 Eu já sou Um fanato de Sonic Eu sei um pouco mais Sobre o Sonic Tudo se encaixa Num quebra-cabeça Que se for desmontado Aí complica pra mim Remontar de novo Né Então Eu tenho que agradecer Aos fãs de Sonic E principalmente O Gabriel Por Eu ser Quem eu sou agora Né Um fã de Sonic Que Defende a série Com unhas e dentes Não importando O que as pessoas Digam Né Então É isso aí Então é isso aí Esse foi o react Né gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o like E deixa o seu comentário Quando foi que você Conheceu a série Sonic E por que você conheceu Por quem Por quem Né Também eu quero que você Assista o vídeo original Que vou deixar na descrição E se puder Inscreva-se no canal Mano Silver E Mano Palmitão Garanto que você Não vai se arrepender Tá certo? Então vou ficando por aqui Galera Fui E até o próximo vídeo Tchau A CIDADE NO BRASIL